Salve seus lindos, como é que vocês estão rapaziada? É o seguinte, estou aqui num cenário um pouco diferente, na real, esqueci mesmo de fazer a intro desse vídeo Mas é o seguinte, mano, o vídeo está pesado, então já deixa seu gostei Pra mostrar que vocês estão interagindo com o vídeo Já se inscreve no canal, mano, que está na meta de 1k aí, fechou? E roda o vídeo, mano, esse vídeo está pesado também na casa Mano, estou super apreensivo, estou ansioso pra caramba Você é louco Na direção que a gente veio, o GPS está apontando aqui 5 minutinhos Pra gente chegar na casa dele, mano A gente está na rua do Piquet, rapaziada Mano, o pior é que tem muita casa top, muita casa grande, mano Não dá pra saber assim de cara qual que é, tá ligado? Só que quando a gente chegar mesmo na porta, eu vou conseguir saber, mano, qual que é a casa dele Mas, na moral, só tem mansão aqui, rapaziada Olha só essa rua, mano Mano, olha só essa casa, olha esse muro, que louco, cheio de planta, ó Mano, será que é essa casa, mano? Eu acho que sim, olha que lindo Olha, dá pra ver que tem um campo aqui, ó Uma quadra de futebol dentro da casa, tá ligado? Mano, olha ali, rapaziada Olha a casa do homem aqui, mano Que isso, velho Mano do céu, que casa, rapaziada Vocês não estão ligado Que mansão, mano Olha isso, filma lá Olha isso, mano Rapaziada, se liga A gente tá na porta da casa do Piquet, mano Olha só isso Olha a casa dele aqui, ó Infelizmente não tem uma visão muito boa Vocês estão vendo, ó Cheio de arbusto aqui A casa dele tá no alto Tem um pessoal ali trabalhando, cortando as plantas, né Fazendo o muro aqui Porque o muro é todo em volta de arbusto, mano Muito louco Chega aí Câmera ali é mato, mano Tem câmera pra todo lado E, rapaziada, olha a visão que o Piquet tem da casa dele, mano Se liga, Barcelona todinha ali, ó Olha a visão que ele tem da casa dele Isso aqui, rapaziada, ó É tudo Barcelona, mano Olha a visão que o cara tem da casa, velho A daqui é considerada É chamado, né Zona Alta Aqui em Barcelona fala Zona Alta Que é uma das zonas mais nobres que tem da cidade Que chama Esplugs Então, o cara mora aqui Esse aqui é o portão de entrada, né Um dos portões de entrada Tem outro portão ali em cima, ali Onde estão os pessoal trabalhando, ó Esse pessoal é da casa, tá Estão trabalhando como jardineiro aqui, ó Fazendo a parte de fora da casa Será que eu pergunto pro cara se ele tá aí? Pro jardineiro? O que que você acha? Será que vai ficar pistola, não? O jardineiro não vai saber se ele vai estar Não, óbvio que vai Se o cara trabalha, ele tem que saber, ó Mano, olha isso, rapaziada Filma ali os dois outros que estão de entrada, ó São dois portões, provavelmente de garagem, né De onde saem os carros São mais uma entrada daquela lá de baixo Que eu mostrei pra vocês E olha a altura da casa, mano Olha a casa Olha só isso Mano, que mansão, rapaziada Mano, tem até um guindaste ali, velho Na casa do cara Pra que? Eu não sei Tem uma guarita lá em cima, ó Provavelmente, né O pessoal que fica guarda, não sei Não posso dizer certeza Porque eu não sei Mas provavelmente seja E olha isso Olha a mansão do Piquê, rapaziada Será que vai dar ruim? Tá cheio de câmera ali Se aparecer a polícia pra nós Será que a gente deve ou não deve fazer isso? Olha a altura disso aqui, ó Mano, a vontade que eu tenho de tocar o interfone ali é monstra, rapaziada Mas tem um pessoal aqui trabalhando, né E tal, vamos desrespeitar também Que de repente dá ruim Bom, rapaziada Eu tô aqui esperando Mano, já tem uns 45 minutos Que a gente tá aqui esperando na porta Mano, vamos ver se a gente tem a mesma sorte Que a gente teve na casa do Messi De pegar ele Ou de repente, sei lá A Shakira, mano Saindo aqui na porta, tá ligado? De repente a gente tem sorte Ou não, né Não é o nosso dia hoje Mas enfim Pelo menos eu tô aqui Trazendo um conteúdo diferente Um conteúdo bacana pra vocês E mano, espero muito que a gente tenha sorte De sei lá De repente ver algum deles saindo aqui Mas enquanto isso eu sigo aqui esperando Vamos esperar aqui mais um tempinho Pra ver se a gente tem sorte A gente veio na casa do Piquet, velho Mano, quem mostra isso pra vocês no canal, rapaziada? Ninguém, mano Fala aí Quem mostra isso pra vocês? Conteúdo exclusivo Mano, eu tô abismado com a casa do cara Muito doido Mano, tem um elevador bem ali, ó Se liga Olha só isso Provavelmente, como eu disse pra vocês Aqui é a garagem da casa Né? O portão aqui Um dos portões de acesso Ele tem um elevador, né? Que ele sai da garagem Vai pro elevador e sobe Pra parte alta da casa Esse conteúdo ninguém traz, mano Ninguém traz pra vocês Cê é louco, mano? Tô mostrando a casa do Piquet Esse é um quadro do canal Vocês gostaram demais Do último vídeo que eu fiz Da casa do Messi, né? Vocês pediram muito pra eu fazer Uma parte 2 Mostrando a casa de um outro jogador Mano, enfim Tô trazendo esse quadro Aqui, essa série no canal pra vocês Se vocês apoiam, mano Já deixa o seu like aí, beleza? Deixa o seu gostei aí embaixo Se inscreve no canal Que eu vou estar trazendo Muito e muito mais conteúdo Assim pra vocês, beleza? Mano, experiência top De verdade Infelizmente, né? Não deu como o Messi Não deu pra ver Ele saindo aqui Como eu disse pra vocês Ele provavelmente tá fora de casa Deve estar aí Viajando pra jogar Mas enfim É uma experiência da hora Vocês conheceram a casa dele E mano Espero que vocês tenham gostado Curte, compartilhe, comenta E é nóis Valeu rapaziada Tamo junto Tchau